Olá pessoal, bom dia, eu sou Edu Cacela e hoje na história do futebol nós temos os seguintes amistosos na data de 26 de agosto. Em 26 de agosto de 1956 em Medellín, na Colômbia, o Atlético Nacional derrotou o Brasil de Pelotas pelo placar de 2 a 1. Em 26 de agosto de 1976 em Sevilha, na Espanha, o Cruzeiro derrotou o Rajduk Split da Croácia por 4 a 2. Em 26 de agosto de 2000 em Madri, o Atlético de Madri derrotou o Flamengo pelo placar de 3 a 1. Em 26 de agosto de 1986 em Madri, na Espanha, o Rayo Vallecano empatou com Fluminense em 2 a 2. Em 26 de agosto de 1969 em Roterdã, na Holanda, o Feyenoord empatou com Curitiba em 1 a 1. Em 26 de agosto de 1990 em Napoli, na Itália, o Napoli derrotou a América do Rio por 4 a 2. Em 26 de agosto de 1997 em Madri, na Espanha, o Real Madrid derrotou a Portuguesa e Desportos pelo placar de 1 a 0. Em 26 de agosto de 1989 em Guadalajara, no México, o Universidade Guadalajara empatou com São Paulo em 1 a 1. Em 26 de agosto de 1987 em Ceuta, na Espanha, o Inter de Porto Alegre derrotou Múrcia por 2 a 0. E em 26 de agosto de 1984 em Amsterdã, na Holanda, Atlético Mineiro e Ajax empataram em 2 a 2. Bom pessoal, por hoje é só, os amistosos. Amanhã tem mais um bom dia, fique com Deus, obrigado.